E aí rapaziada, presença gamer na área, assistido sem edição, sem porro nenhum Tô vendo, tô vendo De boa aí Cima do prédio Vi, vi, vi Aqui, eu tô em cima do prédio Olha qual a clara Olha ali, os caras ali Eita porra, na cara doido Um tiro só Mata, mata, mata Boa garoto Atenção, vamos sentir o buraco, está sob o nosso controle Apo de branco, vim na praia ali Baixa nós, baixa nós Desce, desce, desce Aonde, onde? Onde ele ficou, onde ele ficou com o nosso Ah, ah Olha lá, olha lá, olha lá, na dívida Entrega de suprimentos realizada A baixa enquanto mulheres Estormentos de taisa nos tirou a avanços da sua posição Olha lá, olha lá, na dívida Espontado Embaixo, meus caras Tem que, vou dar a volta Acabamos de traitar o objetivo Passou dos caras, eles estão tirando nós Os caras lá em baixo Relaxa, de boa Estão espontados os caras, né Olha lá na dívida Eu vi Não tem como errar Olha lá, o raboque lá em cima Fudiu, na dívida agora Me deram os caras da dívida Ataque este objetivo, presa Nos perotões dos magrinos acabam de chegar Onde? 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 A mina é peraça, não? Minha antiaérico Tira lá Tira Minha antiaérico Minha antiaérico Tira 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 Manda Tira Tira Que bosta Manda De boa Se você passar por cima dela, ela de te logo sobe, velho. Obrigado. Por favor. Atenção, os suprimentos acabam do que a gente tem. Caiu. Agora eu vou tirar a mina dali, eu te falei disso. Tá a miada, hein. Aqui, Mikau, no prédio, mata. Mata, Mikau. Boa, menina. Ali tem um tanque de nido mais aberto da sua posição atual. Ali, ali, ali. Ali na onde? Ali, agora, no prédio, lá no campo. Nadei aqui agora, não precisa de faltar aqui. Almecei um ênfaster, o inimigo mais ao sul da sua localização. Sentido com ela, foi neutralizado. Tem bala. Ah, começa a atirar, você vira bem. Uau, mas você demorou? Morra, bora. Caralho, toma uma barriguinha. Ai, cacete. Tira! Tira, Mikau! Certo, pode faltar. Tá sem bala. Dá nada, vambora. Ai, fica clicando lá, fica clicando lá. Eita porra, cagou! Que loucura doido! Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho, ó. Tão soltando. Mata, 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 mata. Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho. Tem um pedacinho, ó. Tem um pedacinho. Aí, eu trinquei pra você. O cara que bateu em mim, doido. Viaja, não. Não. Será que bateu em mim? Tô te falando, véi. Tá vendo o vídeo aqui, tá gravado. Doido. Tem um pedacinho, estilo a oeste da sua localização. Atenção. O objetivo do charge acaba de ser apertado, sabe? Em cima do pré lá, não calma. Nossa, me calmar tão ruim, pelo menos. Que legal. Caralho! Vira, vira! Dois missos, base na trapeza. Vira, vira! Quero voltar. Vai lá, não. Merda, eu raboto. Mentira, é dois, véi. Ela é em cima do pré. Vai, dois. Puta merda, véi. A porra não tá correndo aqui. Quanto, minha? É rápido. Eu ataquei dois sem querer, véi. Eu ataquei dois sem querer, véi. Eu tenho sangue. Nova Mestre da sua localização. Acertei ainda, ó. Eu explodi ele, véi. Desgraçado. Eu explodi ele ainda, véi. Tá bom, deu empate. Então é isso aí, rapaziada. Se inscreve no canal, senão vai tomar surra de pau. É nóis. Falou, abraço. Tchau, tchau. Tchau.